E é isso aí meus amigos aqui do canal Games Impedíveis, youtuber está aí na área para trazer mais um conteúdo de anti-queen Para falar um pouco mais sobre esse jogo, sobre essa série que estamos aqui no nosso canal A gente tem dois vídeos desse jogo clássico bem antigo de 2016 E até hoje ele até que traz uma boa relevância ao canal A gente consegue falar sobre as espécies de formigas, por exemplo E trazer uma dinâmica nova, mesmo o jogo não sendo atualizado A gente traz uma dinâmica atual para a gente poder trazer curiosidade sobre espécies de formigas e tudo mais E esse jogo do anti-queen, para quem não sabe, é um jogo de simulação Onde você tem que administrar, gerenciar a sua formigueira O seu formigueiro ali é uma simulação de jogo de formiga É uma vida, você vai viver como se fosse o chefe das formigas Você é a rainha, digamos assim Então esse game, pessoal, a gente não conseguiu adquirir ele Via, né cara, via Steam Verde, se é que vocês me entendem Não conseguimos encontrar em nenhum site esse game O beta, não conseguimos encontrar para continuarmos a nossa série Então o que a gente vai fazer nesse conteúdo aqui Se você quer esse game, assim como eu estou querendo esse game Jogar ele, eu estarei lançando esse desafio para todos vocês Se esse conteúdo, se esse vídeo, se essa gravação Nos ajude a divulgar esse conteúdo cada vez mais, é claro Apoiando, deixando seu like e engajando esse vídeo Se esse vídeo atingir 10 mil visualizações No mínimo, estaremos então presenteando a um dos nossos amigos seguidores Aqui do nosso canal Atingindo aí 10 mil visualizações Estaremos escolhendo uma pessoa dos comentários aí Para receber de presente o Antiquim E atingindo uma meta de 200 visualizações no mínimo Eu estarei comprando esse game que nesse momento na Steam Está valendo 12 reais e 39 centavos Esse é o preço atual Não sei se uma outra plataforma tem um preço melhor Estaremos averiguando isso Mas a meta mínima de visualizações Para que a gente possa voltar com a série, digamos assim, do Antiquim A gente não quer deixar essa série morrer Mas vai depender do apoio da comunidade do Antiquim Da comunidade desse game clássico Então estaremos trazendo esse game de volta E é claro que a gente vai estar comprando o game Se atingir essa meta de no mínimo 200 visualizações A gente vai estar comprando o game E voltando aqui a falar a série já em gravação A gente vai continuar onde a gente parou, digamos assim Então é isso Esse é um conteúdo para quem quer receber um Antiquim de graça Aí na sua biblioteca da Steam, digamos assim Ou para você jogar, experimentar no seu PC Então deixe nos comentários aí, cara Se você quer participar desse movimento Dessa oportunidade de receber o Antiquim Não se esqueça do seu like É muito importante para o YouTube divulgar esse conteúdo Para as pessoas que de fato querem participar desse desafio, digamos assim Eu sempre lanço desafios aqui no nosso canal em games e tudo mais E é muito bom trazer isso Porque vai mostrar a força da comunidade De determinado game E o interesse para que a gente possa Alavancar o nosso canal Com conteúdos que realmente o pessoal Venha querer assistir Não quer postar apenas O que a gente gosta Queremos postar aquilo que traz o retorno Para os nossos amigos Imperdíveis aqui do nosso canal Então não se esqueça também de se inscrever Para acompanhar Para acompanhar as próximas novidades de Antiquim Se é que de fato vamos ter Só vai depender de você Meu amigo gamer aqui do nosso canal Então o Antiquim aí na área Vamos que vamos aí, né? Queria movimentar Compartilhe esse vídeo Convide seus amigos Fãs de Antiquim Seus amigos que curtem em uma vida Os jogos de simulação, digamos assim Jogos desse gênero antigo Jogos antigos É aqui no nosso canal A gente vai estar disponibilizando Essa oportunidade Para que você possa ter Esse game gratuito E se depender do volume Se atingir muitas visualizações Mesmo, ultrapassar Dez mil visualizações Exemplo, atingir 15 mil E aí? Eu posso sim presentear Duas pessoas E quanto mais visualizações Mais, é claro Vamos estar presenteando Porque R$12,39 Para mim não é nada Mas, não vou comprar o game Se eu não tiver um feedback Não tiver pessoas para assisti-lo Não adianta eu comprar o game E não tiver ninguém para assistir mais Então, se o próximo vídeo Se no caso esse vídeo A gente atingir essa meta Então, vale a pena Então é isso aí pessoal Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça aí De apoiar esse vídeo Então, até o próximo conteúdo Aqui do canal Games Imperdíveis Pessoal 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 Amém. 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 Amém.